e professores. Gratidão, professor. Muita gratidão. Gratidão, professor. Gratidão. Parabéns a você, professor, professora. Tá difícil, mas vai passar. Rio de Janeiro, obrigado pela audiência. Eu tô indo embora prometendo voltar na segunda-feira, sempre às seis da tarde. Agora, as notícias do Brasil e do Mundo, no Jornal da Record. Boa noite. Boa noite.